A montagem começou pela manhã, mas os ornamentos foram confeccionados antes disso. O uso de vários materiais como TNT, serragem, papel, tapete com os símbolos religiosos, feito pelos integrantes das diversas pastorais da igreja. A gente está dentro da liturgia, eu pensei em trabalhar as cores litúrgicas, os símbolos que representam a liturgia na nossa vivência. Aí no final eu montei uma frase que eu achei bem bacana, que seria luz do mundo, pão da vida, nossa salvação, que isso representa muito para nós. Eu acho que o que as pessoas devem buscar hoje é a salvação. E a salvação nós encontramos em que? Em Jesus, nosso Jesus ressuscitado. A equipe da catequese confeccionou com os símbolos catequéticos. Mil alunos contribuíram. Símbolo da catequese infantil. Cada comunidade traz uma parte do tapete e todos juntos montamos o tapete aqui. Que tipos de materiais vocês estão utilizando? Cada comunidade traz o seu material. É flor e tudo que ornamenta, mas o motivo principal é os desenhos pintados pelos catequizandos da primeira etapa, conforme está ali no tapete. Cada símbolo tem o seu significado. Trazendo elementos, né, sobretudo ligados à Eucaristia, aos sacramentos, mas também esse ano a gente trouxe elementos aí ligados à campanha da fraternidade, né, que a gente pode ver os alimentos, né, a campanha que falou sobre a fome esse ano. E o nosso povo está se esforçando, está se empenhando, fazendo um bonito como sempre. O dia de Corpus Christi é uma celebração católica que acontece em junho, após a festa da Trindade. Na paróquia São Pedro Apóstolo, a missa será às 15 horas. Após a missa, a procissão. A grande solenidade de Corpus Christi, o corpo e sangue do Senhor. Então a missa solene com o nosso povo, toda a comunidade e na sequência a procissão. Então nesse dia a procissão tem um papel simbólico muito importante, né, de manifestar para o nosso povo a fé de que Deus, através da Eucaristia, caminha junto conosco nas ruas do mundo, né, da vida.